Começa agora o programa Welton 13, o governador do povo. A campanha de Welton leva alegria a todo o Piauí. Nosso próximo governador vai ao encontro do povo, levando sua palavra de esperança e ouvindo a população. Basta um tamburete ou um banquinho de praça para servir de palanque. Assim é a campanha de Welton, feita de simplicidade, com o calor do povo e a conversa olho no olho. É nóis! Deus pede de onde que nem você na feira, hein? Obrigado. Ah, bata nada. Obrigado, meu. Tá de volta, rapaz. Levanta aí, bata todo mundo. Obrigado, Deus. E se preocupe não, que lá é para ler, é você mesmo. Já voltei, vou voltar de novo. Falei, elegei, mas é firme e forte. Obrigado. E aqui em Santana, a gente ganha ou não ganha? Ganha, mas é detonado, disparado. E ganha no estado inteiro. Obrigado. É nóis, você é o cara. Na sua caminhada pelo Piauí, o Welton reencontra as marcas do seu trabalho transformador. Essa água, do açude do Eugênio, ela servia para quê? Para nós beber. Nós bebia daí. E conseguia beber? Quem tirou nós dessa água se chama-se o Welton Dias. E ao beber essa água, quais os problemas que você como agente de saúde via? Muita diarreia. Pessoas morriam por conta disso? Crianças? Ela levou a óbito já. Olha como é que é a água hoje. E como passou a ter energia? Gelada. Diz o poeta que é caminhando que se faz o caminho. É o que o Welton faz nas suas caminhadas. Se encontra um problema, faz logo um compromisso de mudança. Nós estamos aqui na Vila Irmã Dulce. A Irmã Dulce, a grande queixa, dentre tantas coisas que faltam, é a segurança. Aqui tinha uma companhia da polícia militar, completamente desativada. A delegacia que aqui implantamos, desestruturadas. Nesse instante, tem um veículo fazendo a ronda numa população que é de aproximadamente 20 mil pessoas. A Vila Irmã Dulce está assustada. Apenas um comerciante que encontrei há pouco, e disse que já foi assaltado 34 vezes. Qual é a grande queixa? É porque você tem uma população que está completamente nas mãos da criminalidade. Ainda quando a polícia prende, diz ele, rapidamente soltam. E isso, inclusive, dificulta a relação da confiança da população. Cuidar da segurança de forma integral. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Garantir uma base firme, uma companhia completa da polícia aqui na Irmã Dulce. Garantir as condições de calçamento, a estruturação da delegacia, da unidade de saúde, é o que vamos trabalhar. Agora é nós, olha nós aí de novo. A força do povo, olha nós aí. O Wellington é um apaixonado pelos mercados públicos. Onde chega, é o primeiro lugar a visitar. Ali, no meio dos feirantes, encontra suas raízes e os frutos da mudança que plantou. Aqui nós estamos no mercado de São João do Piauí. Esse mercado foi construído quando ainda eu era governador. Estamos aqui na companhia desse brilhante, competente prefeito Gil Carlos. Nesta região nós temos inúmeras ações feitas durante o período em que fui governador. E agora me alegra um programa que a Rigoli nasceu a partir de uma experiência no Piauí. E é o Pronatec, é um programa para garantir uma profissão, um curso de profissionalização antes abaixo de 800 horas. Agora pode ser até acima, ou seja, ele pode ser já um médio técnico ou pode ser um técnico com uma carga horária menor. E aqui está Maria das Dores. Ela fez o curso para auxiliar de cozinha. E aqui hoje é uma empreendedora neste mercado. Esse é um caminho necessário e vamos priorizar no estado do Piauí. Garantir conhecimento, garantir a profissionalização para que a gente tenha a elevação da renda. O Wellington está disparado nas pesquisas para vencer no primeiro turno e conquista novos apoios a cada dia. A força do povo fala mais alto que o poder. Mesmo na oposição, com uma coligação pequena, mas unida e forte, o Wellington já conta com prefeitos de todos os partidos. E toda hora, mais gente se junta para formar um só povo, o time de Lula e da Dilma. Para mim é uma alegria estar nessa caminhada com esse time. Eu estou falando que enquanto os outros negam o time que tem, nós temos orgulho do time que nós temos. Nós temos orgulho de dizer que somos do time de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos orgulho de dizer que somos do time de Dilma Rousseff, nossa presidenta. É o time de Wellington Dias, é o time do Elmano Ferre, é o time de Margarete, é o time do povo do Teresina e do Piauí. Agora é nós, olha nós aí de novo, a força do povo, olha nós aí. É o 13, o Wellington Dias, na felicidade do meu Piauí. A felicidade do meu Piauí. O Wellington Dias é 13!